Na tarde deste domingo, por volta de 17 horas, fizemos abordagem ao veículo Saveiro. Esse veículo é placa de contagem. O condutor apresentou a documentação normal, porém, fazendo a vistoria, detectamos alteração no sinal de identificação no veículo, como no chassi, por exemplo, tinha sinal de que foi adulterado. Então, diante disso, dessa suspeita levantada, aprofundamos a fiscalização, fizemos contato com o proprietário original, ele confirmou que o veículo estaria com ele em Belo Horizonte, em contagem. E aí ele mandou uma foto do veículo na garagem de sua residência, mandou a foto confirmando que o veículo original se encontra com ele. E, diante disso, nós fizemos o encaminhamento do veículo para a delegacia de Manhã Sul.